Olá amigos e amigas, estamos hoje no blog do companheiro Cauê, dando essa entrevista com referência à eleição do dia 2 de outubro que se aproxima. Sou Diorno Gomes, sou candidato ao prefeito, meu número é 43 e tenho como vice Josué Martins, um cidadão pobre, mais determinado e corajoso, com disponibilidade para trabalhar pelo povo de Carnaíba. Montamos essas equipes para fazermos um trabalho totalmente diferenciado das gestões que estiveram no poder e querem voltar. O que eles tinham de fazer e de mudar a Carnaíba, eles mudaram. Aproveitaram a oportunidade do governo Lula e Dilma e que todas as obras que tem no município foi através do governo federal, foi recurso da União, e que eles esqueceram e foram votar em outro candidato a presidente da república. Esqueceram que o povo recebeu uma das maiores distribuições de renda da história do Brasil e foram fazer o golpe, montaram o golpe para tirar Dilma do governo. Uma presidente que foi eleita por 80, ou melhor, 54,5 milhões de votos, de um povo que escolheu porque achava e acredita que ela seria o melhor para o Brasil e, principalmente, para todo o nordestino. Nunca na história desse país, o presidente da república visitou tanto uma região. Lula veio várias vezes como presidente da república a Pernambuco. Dilma repetiu também, veio várias vezes, veio para o Pajeú, veio para a Serra Talhada, Salqueiro, veio para as cidades onde, verdadeiramente, ela ia ter conhecimento da realidade do povo, como o povo estava vivendo, e trouxe para a Carnaíba algo que nunca, nenhum gestor do governo federal, fez o que eles fizeram. Nós temos hoje um hospital, temos hoje a academia da cidade, a academia da saúde, quadra poliesportiva, escola técnica, carros pipa, caçamba, máquinas com reto-escavadeira, patró, equipou o município de Carnaíba, com mais na área de educação, no programa Caminho da Escola, mandou 16 ônibus, o Ministério da Saúde encaminhou para o município de Carnaíba, 16 ônibus para transportar os estudantes e que a gente assiste é que sucatearam tudo isso. Os ônibus estão aí todos sucateados, os que estão rodando, eles fizeram um trabalho de terceirização e botaram os ônibus que pertencem ao município trabalhar nessa terceirização. Eu acho que é um ato arbitrário, irregular, mas são muitas coisas que estão irregulares no município. Nós vimos um município numa situação precária financeiramente. Hoje, a Prefeitura tem um débito que não tem como saudar por mais 4 ou 5 anos. E quem deixou esse débito? Lógico, claro e evidente que foi o gestor anterior. E ele quer voltar. Deixa esse débito, cria uma situação ingovernável para o município de Carnaíba e quer voltar a administrar o município mais 4 anos. Então, minha gente, se isso continuar acontecendo, não tem sentido do cidadão e da cidadã em votar. Por quê? Porque nós vamos assistir as mesmas coisas. E o que eu quero, o que eu estou pensando, é a gente fazer uma mudança total na questão da gestão pública. Nós queremos trabalhar com o povo de uma forma diferente. dar ao povo o que é do povo e prestar os nossos serviços, porque eu, como prefeito do município, nada mais sou do que um funcionário do povo. E eu espero que estar junto com o povo, a partir de janeiro, e visitando as suas comunidades, as suas residências, estar participando de todo o processo familiar, de todas as famílias do município, que é esta a função de um gestor público. Nós queremos uma educação que a política partidária não tenha a injeção de querer lavar a mente das pessoas, com lavais cerebrais, querendo criar uma situação de vínculo ao indivíduo que muitas vezes falta com respeito à gestão pública. Isso nós temos dentro do nosso compromisso, da nossa meta de governo, democratizar escola, hospital, tudo. Lá o povo será bem tratado. Queremos profissionais que vão atender muito bem o povo, porque estamos para trabalhar em pró deles. Porque tudo que nós formos administrar pertence ao povo, não ao prefeito, não à Câmara de Vereadores, mas sim ao povo. Nós temos que fazer o melhor.